Que ensaio um bafafá político que eu queria trazer aqui pra você comentar de que você poderia se candidatar a prefeito de São Paulo. Isso procede? Eu tenho defendido, Paulo, que o Movimento Brasil Livre tenha candidato a prefeito. Se o MVL decidir que esse candidato a prefeito sou eu, e se tiver as condições, eu venho em pesquisa que de fato há condições de vencer, porque eu não quero uma candidatura do MVL pra marcar a posição. Quero uma candidatura do MVL pra de fato vencer, pra de fato que seja competitiva. Aí eu topo esse desafio. Mas é uma discussão ainda prematura, é uma discussão ainda embrionária. A gente não começou ainda a tomar decisões em relação a isso, porque essa decisão vai ser tomada junto com a decisão de lançar candidatos a prefeito em outras capitais e também junto com os porta-vozes que a gente tem hoje. quais que a gente vai decidir lançar como vereadores. Porque vocês estavam com uma intenção de criar um partido político, não era isso? Isso. Mas não pra essas eleições? Não pra essas? Não pra essas eleições, não tem tempo hábil pra isso, mas a gente continua com a intenção sim de abrir um partido político, porque a gente não pode ficar, continuar refém de caciques partidários. Eu acho que pra gente ter um projeto político próprio, uma chapa própria, uma bancada no Congresso Nacional de Deputados Federais e de Senadores próprios, a gente precisa, pra 2026, ter um partido político. Muito bem. Mano. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista. Eu queria voltar à conversa pra questão da construção da base parlamentar do governo na Câmara dos Deputados. Na semana passada, o governo teve derrotas acachapantes, né? Sendo a principal delas a aprovação do PDL, que derrubou os retrocessos do saneamento básico. A pergunta é a seguinte. Essa postura mais independente do Congresso e da Câmara dos Deputados em especial, na leitura do senhor, ela dura até o momento em que o governo terminar de abrir o cofre e distribuir cargos? Ou, do ponto de vista da agenda reformista, como é, por exemplo, o caso do Marco do Saneamento, ou, por exemplo, da independência do Banco Central, etc., a gente pode confiar que a Câmara dos Deputados vai ser um zagueiro aí da sociedade brasileira pra impedir retrocessos do governo Lula? Olha, o governo tá desesperado com a falta de base, né? A essa altura do campeonato, um governo já deveria formar a maioria, mesmo porque o histórico do presidencialismo do Brasil, desde 1988, é de que o presidente da República, no seu primeiro ano de mandato, tem poderes quase que imperiais, né? Aprova praticamente o que quiser, porque sai fortalecido das urnas e o Congresso Nacional ainda tá organizando as suas forças políticas. Não é o caso do governo Lula. Ele não tá tendo maioria pra aprovar nada, né? Eu vi um discurso do líder do governo, o deputado Zé Guimarães, outro dia, que chegou a dar pena. Ele precisou de votos da oposição pra ter tempo de analisar uma medida provisória que foi publicada pelo governo Bolsonaro. Então, é um nível de humilhação muito grande que o governo Lula tá passando na Câmara dos Deputados. Em relação àquilo que foi aprovado na legislatura passada, eu acredito, e o Congresso Nacional tem sinalizado, que não vai haver retrocesso. Então, em relação, por exemplo, ao fim do voto de qualidade do CARF, o governo publicou medida provisória, voltando com esse voto de qualidade. Acredito que o Congresso Nacional vai derrotar essa medida. A autonomia do Banco Central, não acredito que a Câmara dos Deputados vá voltar atrás e vá revogar a autonomia do Banco Central. Duvido muito a tanto que o governo Lula sequer apresentou esse projeto, que sabe que se apresentar vai ser derrotado. Então, em relação a essa agenda, agenda de reforma trabalhista, né? O ministro do Trabalho disse que iria revogar, o Lula já falou não, não vai revogar nada não. O ministro da Previdência disse que vai revogar a reforma previdenciária, o Lula já disse não, não vai revogar nada não. Ou seja, o Lula sabe, ele tem a percepção política de que ele não tem maioria pra revogar nada, muito menos pé do que você precisa de um fórum ali de três quintos. Antônia, vem pra conversa. Oi, Quinha, tudo bem? A pergunta é, com esses gastos absurdos que o Lula tem feito é por onde passa, né? Que foge de qualquer entendimento e qualquer... Assim, não é já um motivo pra que a Câmara se reúne, as pessoas se reúnem aí dentro e já começa a preparar um impeachment, porque, assim, o país afundado, né? As pessoas não têm desempregadas, os preços nos supermercados, ninguém tem direito de não ter poder de compra, enfim, o país está afundado, sabe? E o Lula gastando os tubos e ainda querendo levar dinheiro pra Argentina. Isso aí não é indício pra começar a preparar um impeachment? Olha, primeiro, assim, você tem três ingredientes, né, pra você fazer o impeachment. O primeiro é falta de base no Congresso. Esse ingrediente está dado, né, agora, nesse período do governo Lula. O segundo é economia afundando. Como você bem colocou, isso já está acontecendo. O terceiro é crime de responsabilidade, né? Os gastos que têm sido feitos pelo governo Lula, pela Janja e etc., apesar de absolutamente imorais e, principalmente, uma afronta ao povo mais pobre que está pagando essa conta, não são ilegais. Eles estão previstos na lei. Então, pra mim, o elemento que falta pro impeachment do Lula é um crime de responsabilidade que vincule diretamente o Presidente da República. Aí, sim, a gente tem condições de começar a mobilização de rua, de começar a mobilização de Congresso Nacional. E, olha, na minha avaliação, né, pela fragilidade política, pelo cenário econômico e pelo caráter que a gente já conhece do governo Lula e dos seus integrantes, é questão de tempo até a gente chegar num ponto de discutir o impeachment do Presidente da República. Eu, pessoalmente, acredito que o Presidente não termina o seu mandato. Continuando, claro, que política é filme, não é fotografia, mas com a fotografia de hoje, eu acredito que o Presidente da República não vai ter condições de terminar o seu mandato. Fê, pra fechar. Bom, Kim, bom dia ao Felipe Campos. Que prazer tê-lo novamente aqui no Morning Show. Você é o autor, né, de um pedido de abertura aí, de uma CPI pra apurar as invasões promovidas pelo Movimento Sem Terra. Como tá essa história? Andou? Você vai encabeçar realmente toda essa questão? Conta um pouco aí pra nós. Andou, né, a CPI, ela foi lida e deve ser instalada muito em breve, né, os líderes partidários estão indicando os membros da CPI e a gente já tem um plano. Já é quebra de sigilo fiscal e telemático dos líderes desses movimentos, né, mesmo porque a gente não consegue sequer saber as contas do movimento porque o movimento não tem CNPJ, né, e eu acho que muito provavelmente que é pra não levar processo e não ter quebra de sigilo. Chamar também governadores que têm sido lenientes com essas invasões, chamar também os nove superintendentes do INCRA que o governo Lula nomeou a pedido do MST e eu lembro que na última CPI do INCRA que a gente teve, que o relator foi o deputado Nilson Leitão, uma das conclusões foi de que o INCRA estava agindo em conluio com o MST pra criar uma indústria fraudulenta de emissão de títulos de propriedade, né, e a gente vê indícios de que isso está ocorrendo novamente. O MST pressiona, o governo Lula cede, você tem nomeações pro INCRA e aí se se repetir a história do que aconteceu na última CPI, você vai ter ministros e você vai ter integrantes, superintendentes do INCRA agindo em conluio com as pessoas do MST pra você ter essa titulação fraudulenta de terras. Pra além disso, né, no passado a gente já teve uma cassação por unanimidade de um deputado que utilizou o MST pra desviar mais de 300 mil reais. E além disso, Zé Rainha, ele já foi condenado pela Justiça Federal por extorsão. E hoje você tem proprietários de terra acusando Zé Rainha de extorsão, ou seja, de uma prática que ele já foi condenado, o que também levanta indício pra gente investigar dentro dessa CPI. Então a CPI já foi lida, a instalação é uma questão de tempo, só os últimos líderes partidários de indicarem os membros pra comissão que ela já deve ser instalada e começar os seus trabalhos. Muito bem. Kim, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta terça-feira, atualizando um pouco pra gente aí os causos de Brasília, certo, Felipe Campos? Sempre bombásticos. Aliás, muito obrigado. Foi aqui neste programa que o Kim trouxe aquele documento lá do Flávio Nino. A grande revelação exclusiva aqui no Morning Show, que inclusive esfriou por causa da imprensa amiga, né? É, mas a gente sempre dá aquela esquentada gostosa, né? Você tem que vir aqui pessoalmente, Kim, pra conhecer o abraço do Felipe Campos. É uma coisa muito gostosa. É verdade. É um abraço de uso aconchegante. E o nosso queridíssimo Zé Gotinha também tem um abraço muito acolhedor, certo? Kim, obrigado, viu, querido? Valeu, um abração pra você. E qualquer novidade, aciona a gente por aqui, que aqui você tem espaço aberto. Combinado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os integrantes aí da bancada e todo mundo que nos acompanhou. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.